Há pouco mais de 48 horas para início do Goianão 2016, o técnico do Itumbiara Esporte Clube, Zé Roberto, realiza os preparativos finais para a equipe do Itumbiara Esporte Clube. A equipe já vinha treinando forte desde o final do ano de 2015. Neste ano, o time realizou três amistosos e, de acordo com o técnico, o time entra preparado e competitivo. Vai com certeza para a Goianésia em boas situações, sabemos da dificuldade que vamos encontrar na estreia, mas o grupo se preparou para isso e eu espero que possa fazer um bom jogo. O time já está preparado, você acredita que vai pegar ritmo de jogo já na segunda, terceira partida ou não? Já entra forte para a primeira partida do campeonato goiano? Não entramos forte, nós fizemos três amistosos, de nível profissional, dois contra o Berlândia, um aqui em Uberlândia, outro aqui que é patrocinante, a equipe acabou ganhando um ritmo forte de jogo, ganhou resistência de jogo e eu espero que possa, com certeza, fazer uma boa estreia. A torcida pode esperar, então, um bom campeonato por parte do Itumbiara? Com certeza, um time competitivo que, com certeza, vai buscar uma das vagas, como todos, com certeza, respeitando todos os adversários, mas sabendo que temos que buscar uma vaga. Para essa primeira partida, o time vai completo ou tem algum desfalque? Não, tem um grupo. Aquele que estiver em melhores condições, com certeza, sairá jogando. Nós temos um grupo muito homogêneo, com muita qualidade, com muita condição, querendo, com certeza, buscar uma das vagas. Tem um objetivo traçado, independente de quem vai jogar, eu tenho certeza que vai fazer um grande jogo. A equipe do Itumbiara Esporte Clube entra forte para a disputa do Goianão 2016, onde foi realizado três amistosos e, de acordo com o treinador, todos os amistosos foram bem aproveitados. A equipe entra forte, onde disputará o primeiro jogo neste domingo com a equipe do Goianésia, na cidade de Goianésia, às 17h. O último treino acontece nesta tarde, às 4h20. Marcelo Xavier, para a TV Sucesso.